Nada menos do que a ação misericordiosa do Senhor Jesus agiu neste lugar, nessa tarde. Está agindo na vida de todos os fiéis que aqui estão. Muitas curas, muitas libertações, pessoas saindo dos seus cativeiros. É a ação de Jesus, é a promessa que Ele fez a Santa Faustina há tantos anos atrás, que se renova todos os anos. E nessa tarde, nós vimos o poder de Deus acontecer no nosso meio. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Eu quero agradecer a presença do Senhor aqui na paróquia São Pedro, na nossa comunidade. Fala pra gente um pouquinho como é que foi participar desse momento conosco. Eu percebo aqui na comunidade dessa paróquia, por causa do Padre Moacir, por causa de tanta coisa, não só que eu ouvi falar, mas que eu agora estou vendo, que existe uma abertura de coração. E quando existe abertura de coração, acontece derramamento de graça. E vou dizer pra vocês, a graça não é só pra quem ouve, é também pra quem vem. Então eu estou muito feliz de estar aqui e de poder partilhar esse dia, essa tarde da misericórdia, vivendo esse clima de Pentecostes contínuo que é aqui nessa comunidade, nessa paróquia. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E ainda assim, noite traiço irá, se a cruz pensada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode abrir. Fazer fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo, Deus te quer sorrindo, mas Deus te quer sorrindo.